Conhecer como agem os maiores investidores do mundo com certeza é essencial para quem deseja começar a construir a sua jornada de liberdade financeira. Eu separei aqui, nesse vídeo, três dos maiores investidores do mundo que não só fizeram fortuna, obtendo uma alta rentabilidade nos investimentos, mas também me inspiraram muito dentro de filosofias. Você quer saber quem são eles? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo. Oi, eu sou a Gabi, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações. E eu quero saber de vocês, quem foi a sua maior inspiração do universo financeiro? Deixa aqui nos comentários e você vai descobrir agora quem foram as minhas. Encontrar os maiores investidores do mundo nem sempre vai ser uma tarefa fácil, afinal, cada investidor vai ter as suas próprias características, o seu jeito e nem sempre essas pessoas mais ricas do mundo, por exemplo, são investidores. Porém, no entanto, contudo, alguns desses investidores se destacaram pela ousadia no mercado e pelo crescimento que tiveram aí, captando marketing em cima deles. Como o Warren Buffet, George Soros e Seth Klevman, que são os investidores que eu vou falar aqui. Começar pelo Warren Buffet, que é sim considerado o maior investidor de todos os tempos, com uma fortuna aproximada de 70 bilhões de dólares, ele também é conhecido por ter um caráter muito filantrópico. O George Soros é um investidor um pouco polêmico e é um filantropo húngaro, que possui uma fortuna de aproximadamente 8 bilhões de dólares. O Seth Klevman é um administrador do fundo Bauspot Group, com mais de 32 bilhões de dólares sob gestão, e a sua fortuna está em torno de 1 bilhão e meio. Ah, mas claro, ele não é tão rico como o Warren Buffet, mas, gente, é bem rico. Cada um deles tem características bem próprias no momento de investir, que são importantes a gente conhecer, porque ninguém é igual e a gente tem que formar o que faz mais sentido para a gente. O Warren Buffet, ele é um empreendedor nato. Ele é conhecido por gostar de se envolver nessas empresas. Ele começou cedo no mercado financeiro, com 8 anos, muito do dinheiro de ele trabalhar, de ele buscar, ele é uma mentalidade empreendedora. Nessa ocasião, quando ele começou, ele adquiriu 3 ações, da City Service, conhecida como City Go, e um pouco antes, mais precisamente aos 7 anos, ele já tinha começado a devorar livros sobre investimentos na biblioteca do seu pai. O Buffet, ele estudou na Universidade de Colúmbia, e no ano de 1956, ele fundou a Buffet Partnership LTDA. Seis anos após a fundação, a empresa já valia 7 milhões de dólares. O rendimento da sua carteira de investimentos já superava os índices do Dow Jones com folga, atingindo aí uns quase 25% ao ano. Vale lembrar que, na época, o Dow Jones era o índice mais importante dos Estados Unidos. Um dos maiores segredos do Buffet é investir ao longo do tempo e se basear nos juros compostos, e a sua estratégia é conhecida como buy and hold. E, para quem não sabe, a sua estratégia busca muito por ativos desvalorizados em relação ao valor intrínseco deles. Para comprar ações, ele geralmente faz uma análise bem criteriosa e fundamentalista. O George Soros é um dos maiores investidores do mundo, e diferente do que muitos podem pensar, ou não pensar porque não conhecem, o Soros, ele já trabalhou em diversas profissões para conseguir juntar dinheiro. Ele desembarcou em Wall Street com mais ou menos 5 mil dólares, algo próximo de 50 mil dólares nos valores atuais corrigidos por inflação. Começou, então, trabalhando na F.M. Meyer e logo ficou por lá, assim, há uns 3 anos. Na sequência, ele foi para a Vortman & Company e criou uma meta ambiciosa para si. Trabalhar por 5 anos lá e juntar 500 mil dólares para poder voltar para a Inglaterra e estudar filosofia. Ele realmente estudou filosofia, mas em seu tempo vago. Ele continuou, portanto, no mercado financeiro, onde fez fortuna. Em 92, para você ter uma ideia, ele deu a sua terceira grande sacada apostando contra a Libra. Na ocasião, ele apostou 10 bilhões, acreditando que a Libra estava supervalorizada. No dia 16 de setembro daquele ano, ele lucrou 1 bilhão em um único dia, que ficou conhecido como a Quarta-feira Negra na Inglaterra. Por causa disso, ele é conhecido pela sua audácia nos investimentos, correndo altos fiscos. E, por causa disso, algumas lendas giram em torno do seu nome também. Porque, vamos né, bem ousado ele. O nosso terceiro investidor, o Seth Klarman, ele é conhecido por ser responsável por um dos fundos mais relevantes do mundo, o Bout Post Group. Alguns até denominam o Seth como o Oráculo de Boston, por suas características semelhantes ao próprio Warren Buffett, que é conhecido como o Oráculo de Omaha, que é a cidade do Buffett. No fundo que ele faz a gestão, ele adotou uma estratégia de procurar por empresas que estão desvalorizadas e desconhecidas que acreditavam ter grande potencial de retorno. Além disso, ele escreveu um livro extremamente difundido no mercado, chamado Margin of Safety, que traz aí grandes insights sobre o mercado de capitais. E fica aqui a sugestão de leitura. Vou deixar o livro aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Gente, vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais da história desses grandes investidores? Deixa aqui nos comentários. Vocês gostariam que eu trouxesse outros nomes, falasse mais da história de um especificamente? Toque por vocês. Vou ficando aqui e até a próxima. Tchau, tchau.